A Covid-19 tem sido um enorme desafio para todos nós. Enquanto cidadãos, enquanto agentes do setor da saúde, para o próprio sistema de saúde, este inimigo totalmente inesperado, perigoso, fez com que nos uníssemos. E temos vindo a lutar em conjunto e temos vindo a fazer face a este desafio. Nós, os hospitais privados, desde a primeira hora que nos disponibilizámos para estar nesta luta e temos-lo feito de forma ativa. Fizemos um levantamento e disponibilizámos ventiladores e outro equipamento para que ele fosse utilizado onde é mais necessário. Disponibilizámos-nos para colaborar com o SNS, quer em termos de tratamento dos doentes Covid, como também para aliviar os hospitais do SNS se estivessem mais carregados com esses doentes. Temos feito aquilo que tem sido necessário e temos reorganizado serviços e temos garantido apoio à população. A verdade é que esta crise da Covid-19 permite-nos também responder a outro tipo de desafios. E é necessário que neste momento façamos face àquilo que foi a atividade assistencial que não foi produzida em março e abril. É muito urgente que tenhamos um plano de recuperação dessa atividade. É muito urgente que possamos garantir aos profissionais de saúde e aos cidadãos que podem voltar em segurança aos hospitais e podem voltar aos seus tratamentos e aos seus diagnósticos. A maior lição que temos desta crise é que a saúde tem que ser um desígnio nacional. A saúde tem que ser uma grande aposta nacional, um grande objetivo nacional. A2B A3B A3B A4B Legenda Adriana Zanotto